E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos continuar aí o caderno Aprender sempre da sexta série, do sexto ano, do ensino fundamental, páginas 63, aulas 5 e 6 Se você ainda não é inscrito, já sabe, e se inscreva e deixa o seu like Identificando e reproduzindo diferentes escritas de um número racional Objetivos da aula Identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal Identificar as frações equivalentes Produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal Comparar e ordenar números racionais positivos E vamos na atividade 1 Dona Conceição, avó de Olavo e Leandro foi fazer um bolo de brigadeiro e um bolo de cenoura Os dois com cobertura de chocolate Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que ela iria utilizar nas receitas E verificou que precisaria de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos Ela chamou seus netos para ajudá-la Meninos, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 kg Vocês podem me ajudar? Vovó, é só a senhora colocar metade, 1 meio da barra Não, vovó, a senhora tem que colocar 2 quartos da barra Lembra da aula passada, amiguinho? Aqui nós temos frações equivalentes Olha aí, 1 meio é a mesma coisa que 2 quartos Vamos continuar a leitura aqui Quem está correto? Leandro, Olavo ou os dois? Justifique sua resposta Portanto, quem está correto? Os dois, por quê? Pois ambos fizeram aí Ambos disseram metade Só que 1 usou uma fração equivalente 2 quartos Que também equivale a meio Então, os dois estão corretos Pois Ambos indicaram A mesma quantidade Então, 1 meio que equivale a 2 quartos São frações equivalentes Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares de mesmo tamanho E cortou conforme mostram as figuras O bolo de cenoura, ela fez assim, ó Colocou aqui na bandeja e cortou em 8 pedaços O bolo de chocolate, ela cortou em 4 pedaços Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura Qual fração representa a quantidade do bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então, ele comeu 4 pedaços Olha, 4 pedaços E um total de 8 Certo? Então, nós vamos pintar aqui, ó 4 pedaços Ele comeu 4 pedaços Vou pegar aqui, ó 4 pedaços Ou seja 4 oitavos Ele comeu 4 oitavos Tem que escrever, tá? Ele Comeu Comeu 4 oitavos Do bolo Prontinho B Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate Qual fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Veja, se o Leandro comeu 2 pedaços de bolo de chocolate Então, ele comeu aqui, ó 1 2 Tá aí, ó 2 pedaços Só que no caso do bolo Desse bolo aqui O que acontece? Nós temos metade, né? 1 Meio Metade Ele comeu metade do bolo Então, nós vamos escrever aqui Que ele comeu Leandro, né? Leandro comeu Leandro Comeu Metade Meio Bolo O que você pode afirmar sobre as quantidades de bolos que o Lavo e o Leandro comeram? Vamos ver o desenho para nos ajudar, olha só Então, vê Comparando aqui os desenhos, ó Os dois comeram a mesma quantidade Porque as formas são do mesmo tamanho E aqui, ó É a mesma quantidade Metade, metade Então, nós podemos escrever aqui Os dois comeram a mesma quantidade Os dois Leandro e o outro menino Comeu O Lavo, né? Os dois comeram A mesma Quantidade De bolo Certo, amigo? Vamos ver então aqui no 3 o que ele está pedindo aqui, ó Seu Leonildo, avô dos meninos Observou que eles gostavam muito de matemática E desafiou seus netos a marcarem na reta numérica os seguintes números 1,1, ou seja, 1 unidade e 1 décimo 3 meios, 1 meio, 2 e 8 décimos 4 e 5 décimos Ajude Leandro e o Lavo a marcar esses números na reta Então, vamos começar pelo primeiro, ó 1,1, ou seja Nós temos o 1, está aqui 1,1 É esse primeiro pauzinho que vem depois do 1 aqui, ó Então, nós estamos aqui com 1,1 Depois nós temos o 3 meios 3 meios, se você dividir 3 por 2 Você vai obter 1,5, ó 3 dá para dividir por 2 Uma vez, sobra 1 1 não dá 0,10 Por 2 dá 5 E não sobra nada 1,5 é metade aqui, ó Entre 1 e 2 1,5 está aqui 1,5 Exatamente aqui nesse Na metade O que mais? 1,5 vem antes do 1 Está bem aqui, ó Na metade entre o 0 e 1 Temos o 0,5 Ou 0,5, né Se você dividir 1 por 2 Você obtém 0,5 É a mesma coisa, tá 2,8 Vem depois do 2 E está bem próximo do 3 Então, nós temos aqui, ó 2,5 2,6 2,7 2,8 Está aqui 2,8 O que mais? 4,5 Metade, né 4 mais 1,5 4 mais metade Está aqui, ó 4 mais 1,5 4,5 Está aí, prontinho Você ajudou Os meninos a colocarem aqui, ó Vamos colocar aqui de vermelho Então, nós temos aqui Um pontinho aqui Um pontinho aqui Um pontinho aqui Um pontinho aqui E um pontinho aqui, ó São os 4 valores, ó Chama aqui de A Esse de B Esse de C Esse de D Esse de E Então, os pontos são Cadê? Esse aqui Meio Meio é o Cadê? É o C Então, esse pontinho aqui É o C Esse pontinho aqui 1,1 1,1 é o A Esse daqui 1,5 É o B Esse daqui 2,8 É o D E 4,5 É o E Está aí Todos os pontos na reta E aí, amigo Gostou do vídeo? Se você gostou Se você curtiu Quer aprender muito mais Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixe o seu like Também segue o professor Lá no Arroba Pro Cablan Tá certo? Ajuda o Pro É nóis Tamo junto Até a próxima